Amigos do Portal JC 24 Horas, mais uma vez bom dia. Agora há pouco nós anunciamos o achado de um cadáver na rua Fernando Marques, tratando-se de Humberto Pereira dos Santos. Na ocasião, pelas circunstâncias, imaginava-se que a morte teria sido por causas naturais, tipo infarto, visto que ele morava sozinho. Quando fizemos aquele ao vivo, a polícia estava no local, mas ainda não tinha entrado. E informações que recebemos agora há pouco, agora há pouco, dão conta de que? O corpo apresentou uma perfuração de faca na região do peito, ao lado do corpo tinha um instrumento, uma faca, arma branca, ou seja, tudo leva a crer 99% de chance dele ter sido assassinado. Essa informação nos chegou agora há pouco, nós vamos tentar em contato com a delegacia de polícia para que a gente possa ter mais detalhes, mas de qualquer maneira, na nossa primeira ao vivo, onde falamos que possivelmente seria causas naturais, descartar, certo? A informação que temos é que pela peculação do peito, pela faca ao lado, tudo leva a crer que o homem foi assassinado. Humberto Pereira de Santos foi vítima de homicídio, pelo menos é o que se supõe, com 99% de chance de ser real. Daqui a pouco a gente volta, Portal JC, 24 horas com você.